Estamos de volta aqui no A Casa é Sua, eu, Fernando Moraes, que está aqui, ó, acomodado nessa poltrona. Pode dar uma deitadinha? Pode, fique à vontade, a casa é sua. Vou dar uma deitadinha aqui. Você vai falando aí, tá bom? Pode deixar, pode deixar. E olha só, a pauta do A Casa é Sua de hoje vai falar pra você, mulher, que deseja alcançar aí a máxima potencialidade em todas as áreas da sua vida. Olha que bacana, Fernando, olha só. Eu estou falando de 15 mulheres que irão lançar um livro chamado Prosperidade Feminina, o Guia Prático da Mulher Extraordinária. Dessas 15 mulheres, aqui mesmo em nossos estúdios, três vieram falar um pouquinho desse livro que tem os seus próprios relatos de vida. Acompanhe. Nesta feira é dia de A Casa é Sua e hoje nós estamos de casa cheia para falarmos de um lançamento. Isso mesmo, eu estou aqui com a Fabiane, a Tátia, a Fernanda, que junta, gente, elas lançaram um livro, né, um livro aí pra falar sobre Prosperidade Feminina, o Guia Prático da Mulher Extraordinária. Meninas, sejam bem-vindas, né, ao A Casa é Sua. E aqui ao meu lado já está ela, a Fabi. Fabi, a gente já se conhece de outras matérias, né, ela é consultora de imagem, inclusive já esteve aqui no A Casa é Sua. E Fabi, conta pra gente, esse lançamento, esse livro, de onde que partiu essa ideia de inspirar outras mulheres, né, através da leitura? Bom, o livro, ele é um projeto da editora Aja, no qual reuniu 15 mulheres, né, pra fazerem parte, pra compor essa obra, que fala sobre prosperidade, né, e prosperidade, muita gente associa prosperidade a bens materiais, a riquezas, e não é só isso, né. Então aqui nós temos histórias de mulheres e com o objetivo de destravar outras mulheres pra se tornarem prósperas em várias áreas da vida, não só no material, né, mas saúde, espiritual, e no meu caso, né, eu falo muito da imagem pessoal, né, de ter uma beleza real e autêntica. Que legal, Fabi, que legal. Agora com a Fernanda, Fernanda, olha, eu separei uma perguntinha pra você, nós sabemos, né, que muitas mulheres ainda tem muito medo de prosperar, né, você como mulher e também como autora desse livro, né, pode falar um pouquinho pra gente? É, eu entendo que a prosperidade é um estado da mente, inclusive o meu livro, o meu capítulo trata da rompendo as barreiras da mente, e quando nós mudamos a nossa percepção sobre a situação, nós entendemos que a prosperidade, ela não tá atrelada a bens materiais, ela tá atrelada a um estado de ser, né, como você desenvolve, como você entende a sua realidade. Que bacana, gente, olha só, e não, e são maravilhosas, né, olha, muito lindas. Agora eu vou falar então com a Tati. Tati, eu tava lendo lá um resumo, né, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês estarem aqui hoje, e a minha pergunta pra você é a seguinte, é, esse livro, né, vocês também falam de cada, de cada momento da mulher, né, como prosperar, mas aí me fala uma coisa, é, as experiências que você colocou lá no livro, as suas experiências, tem como você dar uma palinha pra gente? Claro, esse livro tá um tesouro, porque são 15 mulheres com experiências riquíssimas, e nós descobrimos, nós não nos conhecíamos antes, a não ser aqui nós três, né, mas as outras mulheres a gente não se conhecia antes, e descobrimos que, nesse processo da escrita do livro, de trazer o seu relato pessoal e a sua história, nós percebemos que cada uma enfrentou um desafio, que foi o ponto-chave pra destravar, pra ter uma nova visão e uma nova percepção a respeito da vida e de prosperidade. Então, no meu capítulo eu falo sobre a prosperidade em viver, então eu sou psico-oncologista, sou paliativista, trabalhei muito tempo com pessoas em terminalidade, meu mestrado é sobre isso, e eu comecei a perceber a riqueza do viver a vida, o hoje, o agora, e eu trago algumas percepções da minha experiência e dicas, né, de como a gente pode aproveitar a vida e viver em abundância. Eu acho que nesse livro deve falar muito sobre medo, né, que as mulheres ainda têm medo, e assim, nós estamos em 2023, não é tão difícil assim, não que seja fácil, né, mas também não é tão difícil perder esse medo e encarar a realidade e seguir os sonhos, não é mesmo? Eu acredito que o medo, ele é visto ainda como algo extremamente negativo, mas na minha percepção, enquanto psicóloga, é entender que o medo, ele faz parte, ele é uma emoção natural. Todos nós sentimos medos, às vezes a gente olha pra alguém e pensa que, ah, aquela pessoa não sente medo. Todo mundo sente, todo mundo se sente inseguro e cada um tem as suas próprias inseguranças construídas. Então, quando a gente consegue atravessar esse medo e aprender a lidar com ele, a gente consegue fazer a nossa vida prosperar e sermos muito mais felizes, com certeza. Com certeza. Meninas, então o lançamento será no dia 14 de abril, é isso mesmo? Isso, no dia 14 de abril, sexta-feira, a partir das 18 horas, no Espaço Coworking, ali no shopping. Olha, tá anotado. E pra quem quer adquirir o livro? No dia 14, poderá adquirir ali, isso, com a gente ali, já ter o seu livro autografado, fazer uma foto com as autoras, né? Que bacana! Oportunidade única, né? De adquirir o livro ali da mão das coautoras. Nossa, gente, maravilhoso. Mas e quem não puder ir até o lançamento? Tem um link, né? Tem, sim. Um site? Nos nossos, nas nossas redes sociais, tem link, né? Pra adquirir ali, no link da bio. E logo também vai estar disponível em alguns pontos estratégicos aqui da cidade pra venda. Olha, eu aguardo vocês me passarem esses pontos, viu? Bom, então voltamos aos estúdios. Meninas, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu desejo sucesso pra todas vocês, sucesso no livro, né? E que venham outros, né? Pra falar sobre esse assunto também. Obrigada.